Olá meus amigos e minhas amigas do INSS, foi confirmada a data de pagamento do abono do 14º salário a todos os aposentados e pensionistas. O governo federal, pessoal, em nota, se pronunciou na manhã do dia de hoje em respeito ao projeto mais aguardado do ano, o 14º salário dos aposentados, que agora tem data definida para os pagamentos acontecer. Você vai acompanhar, vai descobrir na live de hoje que data é essa, o que vai acontecer aí no dia 2 de fevereiro, como vocês viram no título, né? Porque temos uma grande surpresa para todos vocês aposentados aqui do nosso Brasil. Além disso, o INSS emitiu um alerta para todos os beneficiários do Instituto, um alerta a nível Brasil, que nós vamos passar aqui também. Então, você que é aposentado, é pensionista, recebe BPC Loas, recebe qualquer benefício, preste muita atenção nesse recado de utilidade pública que eu vou passar a vocês daqui a pouco. Informações maravilhosas na live de hoje, realmente recheada de notícia boa e por isso que já devemos, então, iniciar esse nosso boletim da melhor forma, né? Esse nosso boletim INSS aqui com uma frase, lendo aqui uma frase maravilhosa para melhorar ainda mais o nosso dia, né, pessoal? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e todas as outras coisas irão se resolver. Olha que frase linda, né, minha gente? Se você concorda aí com o que diz nela, é claro, já vai comentando aí embaixo. Se você gostou da frase do dia, vai se inscrevendo aqui no canal também, ativando o sininho das notificações. E claro, né, pessoal, compartilha essa live no seu grupo de WhatsApp aí dos aposentados, porque isso, além de ajudar aos outros com as informações, né, com a divulgação das informações, vocês acabam também nos ajudando aqui do canal, tá certo? Vamos logo passar para as informações, porque hoje sim, finalmente data definida para o pagamento e muita notícia boa para você aposentado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Boletim INSS, o seu canal de notícias oficial. Obrigado, pessoal, novamente por vocês estarem aqui pela sua companhia aqui em mais uma live. Vamos dar início agora a mais um Boletim INSS. A gente vai passar agora para a vinheta de abertura e logo na sequência eu peço para que você fique comigo, porque eu já chego trazendo a vocês todas as informações do dia de hoje. Solta a vinheta, editor! Certo, meus amigos, estamos de volta agora nesse momento. E agora sim, dando início às informações do dia, temos notícias maravilhosas, a definição do 14º salário. Você vai entender tudo aqui na live de hoje, mas isso eu vou passar daqui a pouco para vocês, porque para dar início a essa live, eu quero então passar aqui uma outra informação também muito importante, pessoal. Veja só, o governo federal finalmente liberou oficialmente uma MP com o valor do salário mínimo que foi definido para esse ano de 2022, pessoal. Vamos acompanhar então o que diz nessa matéria e o que mudou aqui também. Olha só, o governo federal publicou no diário oficial da última sexta-feira, do dia 31 de dezembro, último dia do ano, a MP que regulariza o novo salário mínimo para 2022 com o valor de 1.212. Ficou oficializado esse valor a partir do dia 1º de janeiro de 2022. O aumento foi anunciado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro em uma live. O valor é de R$112,00 acima dos atuais R$1.100,00, ou seja, R$112,00 de aumento, pessoal. O reajuste repõe a perda no poder de compra dos brasileiros devido à alta de preços ao longo do ano passado. Então, como vocês viram aí, repõe a perda, porém ainda é um aumento consideravelmente baixo em relação a tudo que os aposentados e pensionistas precisam consumir em uma lista aí onde entra contas para pagar, dívidas que foram acumuladas nessa pandemia, pessoal. Remédios também, comida, que os preços subiram demais, botijão de gás que está com preço alarmante. Então, sim, é um aumento baixo na minha opinião. Se você concorda comigo, então já pode deixar escrito aí nos comentários que você espera ou ao menos quer ainda um aumento de salário mais digno porque realmente R$112,00 hoje em dia não compra nem o botijão de gás aqui no nosso país, né, pessoal? Apesar da pressão por um reajuste acima da inflação medida pelo INPC, o governo não promoveu um aumento real do salário mínimo pelo impacto nas contas públicas, já que os benefícios da Previdência e também sociais estão atrelados ao piso. Então, como nós sabemos, essa pandemia alastrou não somente o bolso da família brasileira, devastou, né, mas também os cofres públicos do governo federal também foram impactados, né? Mas sabemos que, pessoal, isso não é desculpa dinheiro, o governo federal tem sim para aumentar ainda mais esse salário mínimo, mas infelizmente, como eu já trouxe aqui em um outro vídeo, em uma outra live, né, uma grande quantia, pessoal, de dinheiro do orçamento ao invés de ter sido usada para aumentar esse salário mínimo, vai ser usada para fazer campanha política porque esse ano é ano eleitoral, né, o que realmente é uma vergonha, mas vale ressaltar que isso acontece em todos os mandatos presidenciais, né? Todo mundo prefere se beneficiar do que beneficiar os aposentados e pensionistas de hoje em dia dando um salário digno, dando um salário maior, sendo aí que o preço no mercado, o preço de tudo subiu muito, né? Mas agora sim, pessoal, bem rápido, antes de passar a informação do 14º salário, a gente tem aqui uma outra notícia do dia para você aposentado, uma notícia realmente maravilhosa que pegou o Brasil de surpresa aí desse 14º salário, mas agora a gente tem o dever aqui de deixar você aposentado sempre bem informado e por isso que devemos passar a todos vocês nesse momento uma nota oficial do INSS alertando todos os segurados da Previdência Social. Presta atenção, aposentado, olha só! Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social não têm sossego. Além das intermináveis ligações com oferta de crédito consignado, muitos deles fraudulentos, eles agora estão sendo chamados também por telefone a fazer a prova de vida anual obrigatória. O INSS alerta, entanto, que esse tipo de ligação é golpe. Então, meus amigos, eu tenho o dever de passar aqui para vocês, veja que absurdo, né? Isso, além dos golpes com empréstimos consignados aí que subiram mais de 60% no ano de 2021, agora a prova de vida que voltou a ser obrigatória também está sendo usada para aplicar golpes nos aposentados aqui do nosso Brasil. De tempos em tempos, os fraudadores utilizam essas duas riscas para atrair aposentados e pensionistas. Segundo o órgão, na ligação, são informados todos os dados pessoais e também é enviado uma mensagem por WhatsApp pedindo para que o aposentado envie uma foto de um documento para finalizar o processo de recadastramento. E é justamente nesse ponto que consiste a fraude. Os golpistas ficam de posse da documentação e dos dados dos aposentados e aí fazem transações irregulares em nome de aposentados e pensionistas. Então, pessoal, fica aqui o alerta, tá ok? O INSS nunca entre em contato com os segurados, com vocês aí, através de e-mails ou de mensagens por WhatsApp e muito menos envia motoboys, que é o que está acontecendo, para efetuar essa cobrança dos aposentados. E também alerta aí para que não seja passado nenhum dado do segurado como identidade, CPF, nenhum outro documento também, tá ok? Meus queridos, muito cuidado com essas pessoas de má índole que só estão tentando atrasar aí a vida dos nossos aposentados, que muitas vezes, infelizmente, acabam acreditando nesses golpistas, tá certo? Agora sim, vamos falar de 14º salário. Vamos ver aqui o que mudou no projeto. Que data é essa do dia 2 de fevereiro, pessoal? O que vai acontecer nesse dia? Então acompanha comigo aqui. Aguardado desde 2020 pelos aposentados e pensionistas do INSS, o ano de 2022 será um ano decisivo para a liberação do 14º salário, tendo em vista o período da tramitação da medida, assim como pelas definições de pagamento do benefício marcadas para ocorrer esse ano. A liberação do 14º salário aos segurados do INSS vem por meio do projeto de lei 4367 do deputado Pompeu de Matos, que desde 2020, durante a primeira onda da pandemia da Covid-19, aguarda uma resolução do Congresso Nacional. Então, como todos vocês que nos acompanham aqui já sabem, nos últimos meses de 2021, aí no final do ano, foi onde o projeto tomou muita força, chegou muito próximo de ser finalmente aprovado. Acontece que chegou na CCJ e agora ficou parado. Mas então eu vou explicar melhor aqui para vocês, pessoal. Por que ficou parado? Porque no dia 22 de dezembro de 2021, a Câmara dos Deputados inteira entrou em recesso, ou seja, os parlamentares saíram de férias sem ao menos terem votado ao projeto nessa nova comissão. Então, acontece, pessoal, que a grande notícia da vez é que no dia 2 de fevereiro de 2022, esse recesso dos parlamentares vai acabar. O que nos dá a entender que agora sim, eles não têm para onde correr, né? E vão precisar aí votar essa medida, porque os aposentados, nós aqui dos canais do YouTube, todo mundo estamos juntos todos os dias em cima desses parlamentares para que votem ao projeto, né? Que aprovem logo essa medida e parece que finalmente vai ser isso o que vai acontecer. Dia 2 de fevereiro, então, os parlamentares vão retomar a atividade normal, fazendo com que o projeto seja aprovado logo em sequência. A gente já viu aqui que temos um limite de pagamento, não é uma data estipulada como um limite que não pode passar do mês de março. Mas a boa notícia é de que sim, pessoal, pode vir antes mesmo do mês de março, caso for aprovado agora no início de fevereiro, tá ok? Isso são informações que a nossa equipe de pesquisas aqui do canal obteve dos próprios parlamentares que votam na CCJ, que é a comissão onde o projeto está parado. Então sim, é oficial essa informação e pode já no início de fevereiro ser aprovado esse projeto tão aguardado aí por vocês, meus queridos amigos, tá certo? Quero agradecer aqui a presença de cada um de vocês, mandar um beijão e um abraço aí para quem está compartilhando essa live, para quem chegou agora no canal e já se inscreveu. Muito obrigado por fazer parte aqui do melhor canal para o aposentado aqui do YouTube, porque é somente aqui onde você encontra as últimas e as melhores informações atualizadas sobre o INSS e sobre a Previdência Social, tá certo, meus amigos? Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado das informações de hoje, agradeço muito a sua presença e eu te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho